A taxa de curto prazo nada mais é que o custo do dinheiro, lembre-se disso, custo do dinheiro. Se o custo do dinheiro é 10% e a de longa é 20%, o custo do dinheiro no curto prazo é 10%, o banco gosta de prestar dinheiro com a diferença grande de margem para poder receber no prazo. E a diferença entre essas taxas foi o que eu falei no vídeo anteriormente. Só pra completar, tá? Ou seja, a taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro. Então fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? O que significa essa diferença? Bom, se é como eu tiver íngreme 10% e 20%, a margem do banco é de 10%, dá pra se perceber que há 10 anos, 20 anos atrás o Brasil lucrou pra caramba. Então fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez aquele de você fique esperto. Valeu!